Tá boa a comida aí? É boa Se você comer todinha, bota de novo Come Davi tá aqui, come Se você comer todinha, bota de novo Esse aqui é o almoço de meu primo Tuita Meu primo, a comida tá boa? Tá boa, bicho Tá boa? Dá pra matar a fome? Dá Aguenta comer todo? Dá Vamos ver se você aguenta comer Essa travessa todinha de comida aí Ai, Rubens, e por que você tá chorando? É que eu pedi um real Pra comprar um páscoo Que eu vou te levar a outra Tá boa Meu Deus Vai comer todinha? Todinha Muito bem Agora o pior que isso é lá Ela já tem um pouco de mente Nós que vamos ver Ela é da minha casa Eu quero saber com quantos minutos ele vai gastar pra comer essa comida, viu Essa comida é pra... Eu como um mês todinho o almoço É bom ter saúde, hein, Tuita, pra comer? Tchau Tá assim gostoso Tá gostoso? Gosta de chupar? É bom chupar? É bom É Vai lá pra mesa comer, viste uma lixata Ela vai comer nada, ela tá bebendo Vou comer na estante Vai comer Só salada Você tá com a minha paixão de salada Foi a primeira Foi a primeira Só salada Pai uma daninha Pai uma salada Pai uma salada Tem que ser um litro Tem que ser um litro Você aguenta, meu primo Tomar dois litros de refrigerante? Aguenta Aguenta mesmo? Só tem suco Só tem suco Quer suco? Um litro Um litro todinho Ah, minha Maria Um litro Só tem um copo Copo de suco Tem um copo de suco? Quer? Não vai Isso é suco de goiaba, rapaz É forte Isso é bebê todinho Era melhor dar um copo, gente Era melhor dar um copo Ponto copo lá pra ele beber Sim, ela pega um copo pequeno Aí ele vai beber no copo Tá bebendo no copo Mas tem que me avisar Porque agora não para em casa não Tá gostou de chupar esse osso, meu primo? Esse osso eu vou botar no bolso A boca gostosa chupando Chupa! Chupa aí o osso, povo Vem Oh, chupada gostosa da porra E é Quatro camisetas na boca Se pegar a língua da mulher Como é que faz? Desse jeito? É eu gosto Assim É assim É que beijo, é? Beijo da mulher É assim, é? Um beijo? Eita diabo Ah, amiguinha gostosa Esse tanto, meu Ai, querido Rapidinho, velho Olha a bocuna Esse, meu, primo é retado, meu Foi mer que disse Se andar lá, uma sabana Aninha, você não quer saber o que eu como na boca dessas trocas Se andar lá, uma sabana Me maltrata Então, todo mundo que chegava, ela decidiu Bora? Tá terminando o jantar? Não tem dinheiro Quando terminar, vai querer mais? Quando terminar, vai querer mais? Vai querer mais? Miserie, porra Miserie Eu não acredito, não Abre tudo Vai, ele Sai com a mão Meu Deus do céu Como é, rapaz? Você quer o quê? A bufata Homem termina de comer Você já quer buchada? Eu tenho só Estrela do céu Estrela da manhã Miserie corda, meu primo A próxima é a buchada Eu abastei esse de comida Ah, fé maria Meu Deus Cabeça de bode Eu como É forte É forte, é forte Cabeça de bode Eu preparo Aqui na praça É Aqui A comunidade ganhou Uma ambulância nova Não vai ter mais não Não vai ter mais não Não vai ter mais não Quem lhe disse Eu vi a coisa Tuita Matou a fome? Hã? Quer mais? Mas tem que abrir Quer mais o quê? Não vai ter mais não A buçada Ah Não faz nada 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 Bora, Tuita Terminou? Tuita Vai ganhar outro pra Não Quer mais, Tuita? Tem mais Tem mais Rapaz, esse negócio não existe Eu nunca vi um negócio desse Quer uma buchada? Ah, fé maria Meu Deus Tem mais um bolo inteiro Não, mas um bolo tudo bem Meu irmão Tô falando aqui de feijão Arroz Bode Isso é forte Maricena, bom dia já hoje Quando chegar lá Já vamos fazer Pode dar O que é que você quer? O que é que você quer, meu primo? Tá satisfeito? A murchada Da prima do bichinho Tá satisfeito? Homem não Quer mais? Quer uma? Ah, meu Deus Você quer o quê? Você quer o quê? Você quer a cabeça ou a murchada? Pode ser O quê? Pode ser o quê? Você quer a cabeça ou a murchada? Ei, Tuita Eu não sei Ei, você quer a cabeça ou a murchada? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá satisfeito? Pode ser Mas eu não sei Tô com a murchada 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 Tô com a murchada